Os dois policiais militares envolvidos na morte do comerciante Cândido Constâncio Filho, que foi assassinado quando estava na porta do comércio onde trabalhava, foram denunciados pela nona promotoria de justiça. De acordo com o Ministério Público Estadual, os policiais devem responder por três crimes, além de homicídio doloso. O caso segue em três investigações. No inquérito da Polícia Militar, a Corregedoria da PM no Piauí concluiu erro por parte dos policiais na abordagem, mas que o crime é culposo, quando não há intenção de matar. Já o Ministério Público Estadual denunciou os dois policiais militares em quatro crimes. Primeiro seria a inobservância de lei de regulamento previsto no artigo 324 do Código Penal Militar. O segundo delito por eles praticados foi o abandono sem ordem superior. Teve o artigo 301, em razão dessa desobediência à determinação legal do comando, de onde eles serviam. E teve o artigo 322, que é praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercer. Cândido Constâncio Filho foi morto com um disparo na cabeça na frente do comércio em que trabalhava na Santa Maria da Codipe, na Zona Norte de Teresina. O tiro que acertou o comerciário partiu da arma de um policial que atendia uma ocorrência a poucos metros dali. Foi no momento de descuido em que o suspeito da abordagem fugiu e os PMs começaram a disparar. O homem que fugiu passa pela calçada do comércio que se encontrava lotada de pessoas, inclusive crianças. Os dois policiais seguem atrás atirando. As investigações descobriram que o disparo partiu da pistola do cabo André dos Anjos Souza. Segundo a promotoria, o militar deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. E ele verdadeiramente atirou numa via pública para atingir aquele que fugia. O que é, inclusive, vedado pela Lei 13.060 de 2014. Essa lei veda o uso de arma letal quando tiver ocorrendo fuga. Exatamente porque se pensa na vida de outras pessoas. O inquérito da Polícia Civil, realizado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, ainda não definiu o enquadramento do homicídio. O delegado Robert, que é um delegado muito experiente, muito meticuloso, muito prudente e cauteloso, ele vai fazer a devida adequação típica do fato em abastar tal concreto e certamente chegará numa conclusão. O Ministério Público quer agora, a nível de procuradoria, caçar-aliminar, que autorizou a liberdade dos dois policiais envolvidos no homicídio. E ainda levar o cabo André à júri popular. E isso é o assunto que dificilar! Incomмотря 6. Eu preciso estar a cumprir sociedade da cidade. Mais para fazer o começo. E essa foi um dahniscuccioção,